Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma lista de três cantores que prometem seu sucesso do verão 2019 e 2020 Não só o sucesso de 2019 e 2020, como guardar o nome aí na lista desses cantores de Arrocha que faz um grande sucesso Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos lá a esse super vídeo Pois é rapaziada, hoje eu vou trazer essa lista pra vocês Eu quero que vocês fiquem até o final do vídeo pra vocês verem que essa lista tá certa, cara Que esses cantores prometem ser um sucesso aí pros restos dos anos Então, antes de eu ir ao vídeo, eu gostaria de mandar um salve, cara, pra essa galera que sempre tá ligado no meu canal, é claro, né E me segue lá no meu Instagram Então se você me seguir lá no meu Instagram, eu vou mandar um salve pra você aqui no próximo vídeo Então vamos lá a um salve pra essa galerinha massa Um salve ao meu parceiro Anderson de Palma, na cidade de Jaguaripe, Bahia Um salve também ao meu parceiro Jean de Oliveira, na cidade de Pedra Maria da Cruz, Minas Gerais Sempre ligado no meu canal Aquele abraço, Jean, tamo junto Um salve também a Alain Santos, na cidade Largo do Porco, Bahia Um salve também a Rafael Bispo, na cidade de Porto Seguro, também na Bahia Sempre ligado ao meu canal E eu também peço desculpa àqueles que mandaram mensagem lá E eu não mandei o salve aqui, é só lá no meu Instagram de novo mandar uma mensagem, ok? Meu Instagram é esse que tá aparecendo aqui na telinha, Emerson Weasley É só você ir lá no meu Instagram e me seguir Então vamos... Pois é, rapaziada Toda época do ano nós sabemos que surgem vários cantores que fazem um grande sucesso Não só no Arrocha, mas em todos os gêneros Toda época do ano surgem aqueles cantores que fazem um grande sucesso Vimos recentemente aí que uma grande revelação do Arrocha foi David Novaes Que hoje é um grande cantor de Arrocha Também temos a Ana Catarina que surgiu recentemente e que faz um sucesso em todo o Brasil E hoje eu vou mostrar pra vocês essa lista desses três cantores Então eu vou trazer essa ordem aqui dos três cantores que prometem seu sucesso do verão 2019 e 2020 Essa lista foi eu que coloquei aqui, mas vocês é que sabem aí a colocação de vocês Então vamos lá à lista E em terceiro lugar eu vou trazer esse cara que vem fazendo um grande sucesso Ele não é mais uma revelação e sim uma realidade porque já são seis anos de carreira Mas só que algumas pessoas começaram a conhecer ele recentemente Que é o Bruni Bruni, cara Que ele foi agora recentemente pra banda Asas Livres e dividiu o palco com Rafinha Eu acho que da agora em diante vocês vão ver muito eu falar o nome dele aqui Porque esse cara tá conquistando vários e vários fãs Que a voz dele é incrível e ainda mais agora dividindo o palco com Rafinha E uma das maiores bandas do Brasil que é a banda Asas Livres Mas agora vamos lá a uma música do Bruni Bruni Porque esse cara canta demais e eu também já virei fã E em segundo lugar está essa menina que está fazendo um grande e grande sucesso E que as músicas dela já está na voz de várias pessoas Que é a Maria Júlia, cara, ela tá surgindo agora uma cantora mirim E que com certeza você já ouviu falar E se você não ouviu falar, da agora em diante você vai ouvir falar bastante Ela que já tem várias participações aí E já tem umas músicas com milhares de visualizações no YouTube Se você não viu, você vai ver aqui agora que eu vou deixar pra vocês Mas antes de eu trazer a música dela, eu gostaria de pedir uma coisa pra vocês Que não são inscritos no meu canal Que se inscrevessem e ativassem as notificações Porque quase todos os dias eu estou postando um vídeo relacionado ao Arrocha e Arrochadeira E também tem um quadro das histórias Que quase todas as semanas eu estou trazendo a história dos cantores Recentemente eu trouxe a história do mito, da aventura, o criador da Arrochadeira Se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês passarem e poderem assistir E também eu vou deixar o vídeo no final desse vídeo aqui Pra vocês clicarem e ver porque o vídeo está muito top, cara Muito top mesmo Então, voltando ao assunto Vamos lá, a música da Maria Júlia Porque ela canta demais Então, vamos lá, a música dela Em primeiro lugar está esse cara que está fazendo um grande sucesso Com várias parcerias E além de ser cantor, ele ainda é um ótimo compositor Com certeza você já ouviu alguma música dele em algum lugar E você não sabia que era ele E o cantor que eu estou falando é um gui, cara Que ele está fazendo um grande sucesso E uma música que ele lançou recentemente Foi com uma parceria de nada mais, nada menos Que Luanzinho, que está estourada aí em todo o Brasil Então ele lançou essa música com ele Eu vou deixar essa música aqui pra vocês Mas antes também de olhar a música dele Eu gostaria de deixar um recado aqui pra vocês Pra me seguir lá no meu Instagram Emerson Weasley Esse Instagram que está aparecendo aqui na telinha Emerson Weasley Você me segue lá porque você vai ficar por dentro de todos os lançamentos E vai ficar sabendo também Antes mesmo de o vídeo ser postado E também eu gostaria que você deixasse o like Porque eu quero bater uma meta nesse vídeo de 300 likes Então deixa o like aí pra estar ajudando a gente E pra mim bater minha meta Então vamos lá à música do mundo Comenta aí embaixo qual desses cantores Que vocês acharam que vai fazer um grande sucesso Então Emerson Weasley é aqui Obrigado e até o próximo Tamo junto E aí